Oi, eu padrinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo de tag E hoje eu estou aqui junto com a Bananinha Hello E hoje nós vamos fazer aqui a tag, eu não sei se essa tag existe ou não Mas provavelmente existe Que vai ser assim, é a tag mentira ou verdade A gente vai falar sete fatos sobre a gente, vamos dizer assim E uma vai ter que dizer se acha que é verdade ou mentira Daí a gente vai falar se é verdade ou se é mentira Então já deixa o seu like, comente aí muito Se inscreve no canal da banana e bora lá Bom pessoal, vamos começar aqui A primeira é Eu já matei aula Verdade Acertou, é verdade A Natasha às vezes, ela tá tipo de manhã Eu acordo, ela tá lá e fala Ai gente, não sei se eu vou pra aula hoje Não, não vou, vou gravar Não, é que tipo assim Eu já matei aula tipo dentro da escola Por quê? Foi ano passado, porque eu não queria Participar da aula de matemática Daí tipo, eu não vou entrar Vou ficar aqui sentada Daí tipo assim, depois eles descobriram Que eu tava lá fora e ligaram pro meu pai Gente, não matem aula Não matem aula, ok? Então vamos aqui pra da bananinha Ai ai Eu já fui older no Roblox Eia É mentira Mentira, certo? Que eu saiba não, né? Não vou mentir Que eu saiba a banana é só uma vela Não, quer dizer sim Quer dizer sim Como assim? É que assim, existe um jogo chamado Big Brother Brasil E nesse jogo, pra tu ganhar, tem que conquistar as pessoas Meu Deus Então, os caras iam pedir pra ela amanhã comigo Eu aceitava, né? Eu ganhava o Big Brother Nossa Tá bom O meu é o terceiro aqui Então é Eu tenho um cachorro chamado Billy Não Verdade ou mentira? Mentira Tá Tá, acertou Eu tenho dois cachorros Um que se chama Bob E um que se chama Polenta É, eu sabia que era nome de comida Como assim? Ah tá, Polenta O Polenta gosta de comer Polenta Ai ai Tá, vai pra sua aí Eu já viajei pra Bahia Eita, que complicada Calma, deixa eu pensar Você vai lá lá atrás Você vai estar stalkeando tudo Meu Instagram Meu Facebook Meu Twitter Não, calma Deixa eu ver Hum É mentira É verdade Eu já viajei pra Bahia Quando eu tinha uns 5 anos Ah, não vale Eu não sabia Tu nunca me contou nada disso Uai Vai que tu stalkeou meu Facebook Vou stalkear depois, então Eu já stalkeei o teu Eu já stalkeei de todo mundo Tá, a próxima minha aqui é Eu já tive um canal de vlogs Você Verdade Você criou um canal de vlogs E você postou um vídeo Que era 50 ou 10 fatos sobre mim Eu não me lembro É, só que eu perdi o canal É, você perdeu o canal Você criou esse canal com 50 mil inscritos, eu acho É, só que daí eu postei um vídeo E depois acabou o canal que eu perdi Aham Ai, vai pra sua aí, meu Deus Eu já fiz um fã-clube FC No Insta Pra alguém Tipo, já criei um fã-clube Pra alguma pessoa No Instagram É Verdade Verdade Eu já criei pro Christian Figueiredo Pra Maísa Pra Larissa Manoela Meu Deus Pra Sofia Valverde Pra Chiquititas Valor do céu Gente, eu criei pra Ariana Grande Pra Selena Gomes Meu Deus Eu Principalmente pra Maísa Quando eu tinha uns 8 anos Eu criei meu celular Era bem pequenininho Tipo, bem pequenininho mesmo Eu criei em vários grupos no WhatsApp E gravava tudo Nossa Eu chutei, na verdade Porque eu não sabia se era ou não Então a próxima aqui É Eu já gravei um vídeo E tive que excluir Já? Você gravou um Verdade Você gravou um De um não sei o que Funk lá Você até postou na comunidade Do Youtube E você Falou bem assim Gente, desculpa Mas eu não me senti Eu confortável Não sei o que Lá pro vídeo É, acertou É verdade Eu excluí Porque muita gente Não gosta de funk E eu acabei excluindo Aquele vídeo Vai pra sua badada Vai ter tudo Eu já vomitei na escola? Verdade Tu me falou hoje? Eu me falei hoje pra ela Tu falou hoje? Tu falou hoje? Eu sabia Eu sabia que eu tinha falado hoje Mas só que ela esquece Gente, que ela é um pouco lenta Tá Próximo Próximo fato aqui Eu já saí fora do país Verdade Você já foi lá pro Paraguai Nossa Pior que é verdade Eu nem sabia disso, gente Juro por Deus Que eu já me esqueci disso Mas tá certo Então Eu já saí fora do Brasil Agora que eu fui Fui me tocar Vai, badada Eu já rasguei o convite De alguém Pra uma festa de aniversário Minha Da minha festa de aniversário Meu Deus, badada Se tu fez isso Tu é muito mal Mas eu acho que é mentira É verdade Meu Deus E foi com um dos meus amigos Que eu adoro Que ele é meu amigo É que assim A gente é pequenininhos Tinha uns 6, 5 anos E daí ele me chamou de gorda E eu fiquei brava E ele me chamou de novo Eu falei Se eu me chamar de novo Eu vou rasgar esse convite Pra minha festa E daí ele me chamou de novo Eu peguei e rasguei Meu Deus Banana do céu Porque essa banana Existe uma banana malvada O meu aqui é o que Nossa Eu já comi banana E não BANANA Que é? Calma Eu já comi banana Calma Claro que eu já comi banana Comeu agora Da classe do Bloxburg Calma Eu já comi pimenta E não passei mal Verdade Acertou Eu comi pimenta Quando eu era criança Eu comi pimenta E eu não sei como Que eu passei mal E eu comi Duas pimentas Pimenta pura Eita Eu tenho um gosto Pra comida muito estranho Tu tem mais uma banana? Tenho Eu já mandei mensagem Pra pessoa E apaguei Por medo da resposta Nossa Verdade Claro Com certeza Então gente Eu vou nos fazer aqui Mais algumas Alguns fatos Porque ainda o vídeo Tá bem Bem curto Então vamos fazer Mais algumas Pessoal Começamos aqui Então vamos Continuar O intervalo Depois do intervalo Depois do intervalo Depois do intervalo Todo mundo já comeu Já bebeu água Já foi no banheiro Tá Aqui A minha Oitava né Eu já bloqueei Minha mãe no whatsapp Então Mentira Acertou Mas eu ia falar Mas conheci a Natasha Mas acho que é verdade Mas é mentira Não Eu nunca bloqueei Minha mãe Porque minha mãe Não tem motivo Pra eu bloquear Vai Eu já terminei A lição Na escola Antes que o professor Corrigia Ah verdade Verdade né gente Ainda mais de matemática A gente chega Vou fazer depois Vou fazer depois Não Mas um dia Eu fui tentar fazer Na sala Eu consegui um pouco Mas faltou algumas Eu também O pior é que O meu professor É bem rígido Tá A segunda Não é A nona Eu já viajei Pro Rio Grande do Sul Pra morar Você nasceu lá Verdade 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 Acertou Gente Eu já fui pro Rio Grande do Sul Em 2016 Eu acho Mas foi por causa De umas tretas familiares Eu fui pro Rio Grande do Sul E eu fiquei morando Três dias No Rio Grande do Sul E voltei pra Lages Sim E você nasceu lá Eu acho né Eu nasci em Minas Gerais Eu sou Ah é Eu sabia que você tinha nascido Em algum lugar Tá Pode ir para a próxima Em algum lugar Lógico que você nasceu né Já briguei sem saber o motivo Já briguei com alguém Sem saber o motivo Mentira É verdade Meu Deus Ai eu brigo com as pessoas Tipo principalmente com a Mariana Quando de Gamer As vezes eu brigo com ela Tipo sem saber o motivo Eu também faço muito isso De brigar sem motivo Com as pessoas Mas o que eu ia falar Que depois se todo mundo Dá risada Todo mundo vira amiga É Tá A minha décima É Eu já levei suspensão Na escola Vamos recapitular Para que a Natasha Me falou Alguns Alguns anos Alguns anos Nosso ano passado Verdade Acertou Nossa gente Eu já aprendi muito Na escola Muitas trevas Também teve uma história Lá não sei o que Com uma menina Lá que não sei o que lá É bem isso Então vai aí Para a sua próxima Banana É a sua última né Eu já briguei com alguém No Roblox Porque ele teve Chamado de noob Olha Eu acho que não Mentira Verdade Meu Deus O cara pegou Chamou de noob Lá no jailbreak E eu fui cletar com ele Ele começou a xingar Meus pais E eu falei Bem assim Em inglês Você não tem direito De xingar Meus pais Porque você nem me conhece O cara ficou quieto Saindo do jogo Meu Deus Se fosse uma pessoa BR Ainda não Mas é um gringo Ok A minha onze Eu não sei É décima primeira Décima primeira Eu já roubei Uma coisa Da casa de alguém Verdade Eu já fiz isso Sem contar Quando tu era bebê Tipo Quando tu era bebê Foi na casa de alguém Não Tipo Quando É a minha vida inteira Eu fui no serviço Junto com meu pai Que ele faz Ele trabalha Na casa das pessoas De um dia Eu já roubei Uma coisa De uma criancinha Lá Você vai ver A polícia Tá vendo esse vídeo Pra acessar você Não deu a criança Ela que roubou Minha boneca O que é isso Eu peguei um polvinho Aqui pra brincar Pra sentar Ai meu Deus Gente esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham Olha esse quadro Gente Olha Dá um close Dá um close Essa voz Foi quando a Natasha Ela não me dava bola Não gente Olha a casa da Rica Aqui Essa casa não é minha Vocês acham que essa casa é minha? A minha Vocês lembram da última tag Não tinha teto Não tinha nada Aqui E gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem muito o like Pra andar Olha a piscina Se vocês querem mais tags Aqui no canal É só comentarem aí Comentem aí Ideias de tags Que a gente pode Tá trazendo Deixa o like É isso E fui Nossa Espera Olha na janela Vai lá no coisa Que a gente criou Eu vou me matar Vem filha Eu caí na piscina Amo vocês Tchau E eu vejo a janela